Com o objetivo de homenagear os diversos povos que contribuíram para o desenvolvimento de Rio Preto, a Prefeitura fechou parcerias com empresas da cidade e está dedicando algumas praças a essas colônias. Uma delas fica no prolongamento da Avenida Alberto Andaló. A praça ganhará um obelisco do tamanho de um prédio de 10 andares e contará com espaço para eventos. Segundo o prefeito, a iniciativa faz parte de um projeto entre o poder público e empresas da cidade. Fazer com que Rio Preto seja cada vez uma cidade que cultive a memória, a sua história, que passa pelas colônias que vieram para cá há 100 anos e construíram ao lado dos brasileiros, mantendo a tradição e a cultura brasileira. A primeira praça, localizada no prolongamento da Avenida Alberto Andaló, foi dedicada à colônia árabe e já está quase pronta. Para o vice-consul da Espanha, o ex-ministro Antônio Cabreira, é uma justa homenagem à comunidade que só na região de Rio Preto reúne 10 mil espanhóis. Uma homenagem a todos os nossos antepassados, aqueles imigrantes espanhóis que chegaram aqui em Rio Preto e toda a região, construíram parte dessa cidade. E a praça é isso, é um reconhecimento e uma homenagem por esse esforço pela São José do Rio Preto que nós temos hoje.